O governo todo está trabalhando nessas batérias. Qual o objetivo central? É retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego, terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. Nós temos uma tarefa, uma questão neste momento, que é, digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação sociais.